Hoje eu trouxe mais uma dica de decoração natalina muito legal que é essa guirlanda feita com rolinhos de papel higiênico muito fácil de fazer o custo é praticamente zero e você vai poder fazer essa guirlanda para enfeitar aí a sua porta sua árvore enfim amiga a decoração vai ficar a seu gosto e eu tenho certeza que vai ser um sucesso aí na noite de natal então vamos lá aprender E aí minha amiga tudo bem com você comigo está tudo jóia espero que você com você também agora se você é nova por aqui ainda não me conhece eu sou Debbie Colombo do Criando e Reciclando muito prazer agora amiga se você ama artesanato se você gosta de artesanato como eu eu tenho um motivo bem bacana que é esse para você se inscrever aqui neste canal e ativar o sininho porque ele é puro artesanato e eu tenho certeza que você vai gostar então ative o sininho para você não perder mais nenhum vídeo novo porque todas as terças quintas e sábados tem vídeo novo aqui no canal e eu mereço muitos likes muitos likes toda vez que você assistir o vídeo não porque os vídeos são bem bacanas os passo a passo são bem explicadinho e eu tenho certeza que você vai gostar tá bom minha amiga então vamos ao passo a passo para iniciar vamos precisar de oito rolinhos de papel higiênico desses aqui tá vamos pintar quatro vermelho e quatro verde tá bom vamos usar a tinta pva a base de água eu já pintei os meus rolinhos já estão todos secos você vai ter que pintar tanto por dentro quanto por fora tá amiga para ficar um trabalho bem bonito tá bom e também vamos precisar de alguns adereços eu fiz esse laço essa flor eu ensinei já aqui no canal tá o vídeo anterior a esse tá vou deixar aqui nos cards e também ó esses lacinhos eu comprei na lojinha de um real mas você pode fazer aí também lacinho de EVA bolinha se você tiver bolinhas usadas enfim eu separei aqui alguns enfeitinhos para mim usar na minha guirlanda tá bom aí você usa o que você tiver e também a nossa cola quente ok muito bem bom vamos lá para iniciar nós vamos pegar os nossos rolinhos e vamos amassar eles assim ó dessa maneira tá pode amassar sem medo de ser feliz amassem todos eles aí vamos pegar uma régua e vamos marcar de dois em dois o nosso rolinho ele tem 10 centímetros certo ó 10 centímetros então com isso nós vamos precisar de de cinco partes então vamos medir dois em dois tá de dois em dois você marca que vai dar no total de cinco partes iguais ok marca direitinho marca em cima marca embaixo para você não cortar torto tá vai ficar bem bonitinho para nossa guirlanda fica bem lindona aí na nossa porta feitas marcações amiga vamos cortar e eles vão ficar assim ó as cinco partes iguais certo muito bem olha tá vamos pegar então todos os outros rolinhos e fazer a mesma coisa ó já cortei os meus tá então você vai aí corta os seus rolinhos para a gente poder começar a fazer a nossas flores vamos fazer quatro flores vermelhas e quatro flores verdes ok muito bem bem fácil olha nós vamos montar da seguinte maneira olha tá vendo a posição de cada uma você vai fazer isso tá tá e vai colar com a cola quente passa um pinguinho de cola na pontinha e vai unindo desse jeito olha tá certo então é isso o 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 vendo ó agora se você quer mais juntinha você cola mais pra dentro ok então faça aí desse jeitinho olha eu acho que na pontinha ela fica maior eu achei que ficou muito mais bonita olha vendo então feito isso minha amiga agora vamos decorar eu fiz esse laço bem simples como eu já ensinei essa flor aqui no canal é o vídeo anterior tá bom vai lá e assista e peguei resolvi colocar só esses lacinhos mesmo tá vendo paguei bem baratinho aí é só você colar em cada miolinho de flor tá vendo ó e a decoração vai ficar a seu gosto minha amiga olha espero que você tenha gostado desse vídeo se você gostou deixa um like aqui pra mim e se você ainda não é inscrito no canal minha amiga se inscreva porque toda semana tem vídeo novo aqui no canal e eu vou te esperar no próximo vídeo em tchau é mais fácil que isso só dois disso né amigo passo a passo bem facinho bem bacana e eu tenho certeza que que você vai fazer uma produção vai fazer muitos bem legais e vender e ganhar aquela graninha no final do mês que é o mais importante né muito bem agora deve como é que faz para ganhar um mini curso que você falou lá de sete aulas com a carinha otto muito fácil amiga eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo do meu whatsapp clica deixa seu nome e diz que veio do meu canal que eu te envio na hora um mini curso gratuito tá bom só que não esqueça de deixar o nome e dizer que vem do meu canal eu tive na hora se eu demorar um pouquinho eu tenho a paciência que assim que eu ver sua mensagem eu te envio tá amiga não fique preocupado não fique brava com a deb aqui tá bom e eu tenho certeza que você vai amar esse curso e vai te ajudar bastante aí a você começar a vender seu artesanato combinado então é isso um beijo no seu coração e eu te vejo no próximo vídeo a para tudo já deixa seu like deixa seu like amiga por favor ele é muito importante para mim e para você ele não custa nada e também deixe seus comentários em eu quero conversar com você eu quero te conhecer melhor eu quero ouvir as suas sugestões as suas opiniões sobre o meu canal tá bom um beijo mais uma vez eu te espero no próximo vídeo tchau tchau